E aí, seus malucos da Kombi Verde Limão! Bom, o vídeo de hoje, como o próprio nome já fala, nós vamos falar sobre esses maluqueirinhos de hoje em dia. Que não necessariamente moram em condomínio fechado, mas é uma ironia que eles são todos filhinhos de papai, não são maluqueiros mesmo. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar claro uma coisa aqui. Eu gosto de rap, eu gosto de rap mesmo, mas eu nunca saí por aí falando assim, ó. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca! Por três motivos eu nunca fiz isso. Um, eu não acredito em Deus. Dois, que vida louca na minha época era um termo usado por uma música do Racionais, que mesmo sendo uma música que eu curtia pra cacete, eu nunca me achei um maluqueiro o suficiente pra usar esse termo. E o terceiro motivo é porque eu não sou otário. Eu não tô criticando a música que esses moleque ouvem, até porque eu até curto um Projota, EBC, algumas músicas assim, apesar de que a maioria desse povo que paga de maluqueirão é os que ouvem Conecrio. Eu só conheço a música do Conecrio, eu não vou julgar a banda. Até porque cada um ouve o que quer, eu já falei disso nesse canal e foda-se. Mas para com essa porra de querer achar que é o chefe do gueto porque ouve isso. Eu não aguento mais essas frasezinhas clichê. Em terra de maluqueira, a barreta é coroa. Rainha em terra de maluqueira é quem fuma crack e mata gente, filha da puta. Tem essa de abarreta, não. Eu uso abarreta, eu tô de abarreta. Mas eu não tô falando que eu sou bandido mau por isso, não. O boné não faz você virar um bandidão, não, maluco. Ainda mais que maluqueirão mesmo não usa boné original se não for roubado. E a maioria desses maluqueirinhos paga cento e tantalhada quanto no boné. Eu paguei quarentão no meu na promoção, por isso que eu tenho um. Seu papai pagou essa porra desse boné à vista pra você. E tem aquelas meninas que falam, levanta a cabeça, princesa, se não a abarreta cai. Já sei que é otária, já. Eu tô cansado já de ser uma molecadinha de 14 anos que ontem usava roupa colorida e assistia MTV. E agora pega os 15 reais que o pai deu pra comprar lanche e compra em cigarro ou entorpecentes por aí pra colocar no Tumblr e falar que é maluqueiro, maluqueira. Maluqueira é o caralho, maluco. Seu pai paga seus estudos, você estuda em escola particular, você não é maluqueiro. Porra nenhuma. Maluqueiro que tem dinheiro é só o chefe da boca. Você é só um playboyzinho do caralho que dá dinheiro pro chefe da boca. Você pega a mesadinha que seu papai te deu e compra tudo em droga, porque droga é a tendência do verão. Sem querer ofender a música que esses maluqueirinhos de hoje em dia ouve, porque eu até curto esses rapzinhos leve. Mas quando eu era criança, mano, eu só ouvia 509E, racionais, facção central, trilha sonora do gueto. E mesmo assim, eu não saia aí na rua falando, ah, eu sou rapper maluqueiro. Agora o molequinho que tem internet rapidona pra caralho porque o papai paga, baixa um CD de um maluco que canta um rap de amor e sai por aí falando que é vida louca, que é um favelado. Mas na boa, foda-se. Eu peguei o que você quiser, o que agrada, como eu já falei no outro vídeo, gosto musical é que nem cu. Mas para de pagar de bandido mal, caralho. O seu pai e sua mãe trabalham um mês inteiro pra te dar educação e saúde. Então aproveita essa porra. Eu queria ver tu morar na favela sem condição financeira, se tu ia pagar de marginalzão no Facebook, assim. Você não ia nem usar Facebook, maluco. Você ia ter que juntar uns troquinhos pra ir na lan house da Facebook. Eu não entendo essa molecada de hoje em dia que o pai é trilionário e quer pagar de pobretão na internet. Que a família tem dinheiro pra caralho e tem vergonha de mostrar isso pros amigos porque a tendência agora é se pagar de faveladão. Apesar de que o vida louca de hoje em dia não é mais tão favelado, né. Usa uns óculos cromados, tipo esse aqui, ó. Que eu achei ali na minha gaveta de uma vez que eu fui na praia quando eu tinha 10 anos. Tem uns carros importados que eles alugam por um dia pra fazer clipe. E umas minas que eles falam um cachê pra ela ficar dançando lá. Nem a porra do significado da palavra marginal deve ser mais o mesmo, né. Ô mundinho lindo, meu senhor satanás. Mas na moral, se você tem condição de ser alguém na vida, aproveita essa merda, mano. E para de querer ser o malandrinho que paga de fodão nas redes sociais, mas não dorme sem a mãe esquentar o leitinho, velho. E pra todos os Vida Louca de 2012 aí, devolva esse termo lá pro Mano Brown. Devolva esse termo pros Racionais, velho. Eu sinto até saudade do tempo que a pessoa falava que ela era Vida Louca, dava medo. E não dava vontade de rir. É isso, galera. Quem gostou do vídeo, clique em gostei, adiciona nos favoritos e se inscreve no canal. E tenha uma boa semana e obrigado pela audiência. Tchau. E essa semana é a vez de vocês mandarem um beijo pro Jason. O tema dessa semana foi decidido pelas pessoas lá na fanpage do canal. Então se você quiser contribuir com os temas dos próximos vídeos, facebook.com.branexoalgum. Curta lá o link que vai estar aqui na descrição. Tchau.